O estagiário Vem pescar com o estagiário Só me levar pro porteiro É aí, gurizada Que tal? Pelo bonézinho aí, ó Vambora, meu chate Já falou do que é pesca? Pelo bonézinho, gurizada Já sabe do que é pesca, ó Bonézinho aí da Fly Pesca Hoje a gente tá pescando Patrocinado pela Fly Pesca É, até parece Olha ali, rapaz, tem um comedor na minha frente Vai, gurizada, vamos tentar pegar umas trevas de Fly aí Ai, a sangra tá lá dentro Fly Piscando de Fly Fishing Bonézinho aí da Fly Pesca Onde vocês encontram o material de Fly Vamos ao campo afora Agora vamos seguir mostrando ali Barragem tá baixíssima Pode ver a água tá aqui Essa água era pra tá lá Lá naquelas árvores lá E tá lá dentro Então quando a barragem baixa Geralmente o peixe meio Vai lá pro fundão Que é lá Nós vamos ver se tem alguma encostada na sangra Tá um pouco de vento Mas nós vemos hoje pra se divertir Vamos tentar pescar um pouco de Fly aí Só que eu não sei não A sangra tá seca Nós vamos tentar procurar o peixe Vamos lá, galera Sigam com as imagens das tararilhas Tararilhas onde é Fly Né feio É Te acorda rapaz Daqui a pouco cai no meio de um buraco Fui Ai, vocês viram aqui no meio de um buraco Vem ver No, no O, para pigiai Para pigiai Cois é Veja oi a cara de um buraco E aí E está gravando também. Faz o dublê. Faz o dublê estagiário. Está uma ventania de virar pra cá. Calma, gurinha. Sapateia. Pula a corcoveia. Vem cá que eu devo soltar. Incharam todos os trimeiros. Não é competição nenhuma. Cadê o streamer? Olha, olha, olha. Tomada na boca. Vamos soltar essa criança. Solta, solta, solta. O que ela deixou o meu streamer? Vai-te embora, irmã vieja. Vai-te embora. Engavetou o streamer. Ficou que foi uma coisa. Primeira treinha da tarde. Já tinha perdido duas. Estava a câmera desligada. O streamer já ficou num bagaço. Tem que pentear ele. Tem que andar com pentezinho. aqui. Tá, tá bem direitinho. Tá bem direitinho. Tá bem direitinho. Vou pegar uma pratinha aqui, ó. Vou pegar uma pratinha aqui, ó. Pode ser que tenha alguma presa. Pode ser que tenha alguma presa. Não. Ó. Ah, não. Tirei da boca. Senti, picou, picou. Esperei de deixar ela botar. Escapou. Lá vai o estagiário. Ficou na boca dela. Estagiário. O estagiário já foi me roubar a minha ali e achou outra. Ah, não tava filmando a fisgada. Olha. Trairinha braba. Gavetou. Um streamer velho também. Tá pescando aí na sangra da barragem. Porque a sangra que enche a barragem do natural. Então, o peixe ficou aqui dentro. Tá quieto aqui na sangra. Isso é uma trairinha pequena. Nada de vovó ainda. Só pescando aqui. Peguei duas, o estagiário pegou duas. Cada um perdeu umas duas. Se não, eram as mesmas. Olha aí. Já soltei. Streamer velho. Abagaçado. Peguinha pequena aí. Vamos embora, irmã Naviarra. Você foi. Quer dublê o que aí, estagiário? Entendeu o teu dublê? Agora esbagaçou. Vamos desligar aqui e ajeitar esse streamer aqui. Vê se pega o outro. Fundo, estão tudo mais ou menos aí. Olha aí, ó. Já dá para pegar mais peixe. Deu para dar uma penteada nele. Tá. Vamos de novo. De novo. Vamos lá. Ó. Ah, estagiário, velho. Ó, saiu outro ali do lado. Puta merda. Essa entra aí. É boazinha, hein? Opa. Opa. Te topaste, te. Chega bem na beirada, hein? Chegamos para perto. Vamos atrás, estagiário. Se ela pula aí. É pequena, mas é braba. Pequena, mas é braba. Pequena, mas é braba. Pegou pelo logo, por isso? Que tá forcejando tanto. Até que não é tão pequenininha. Não é tão pequena, mas... As tias estagiárias roubam a traeira de fly. Fazer o quê, né? Olha ali bem roubada, bem pelo meio. Quer pegar aí para mostrar? Quer eu tirar ela aqui então, porque estou gravando. Não quer? Mostra no teu. Mostra no teu. Tira tu. Pera aí, traça aqui que eu vou mostrar aqui. Depois eu largo e tomo adoratinho. Ah! Deu um banho. Pera aí. Vai, gurizada. Traíra roubada. Traíra boa roubada. Com um estremeirozinho. Vamos embora, Bratinho. Ladrão de trair. Cuidado da vara, não vira muito. Que merda. Tá briguento ainda. Sim, né? Tá pelo lombo. O peixe não fica domado pela boca. Aí, agora pega. Aê! Estagiário só traíra roubada. Se ela for bater na isca, a gente fisgou. Vamos seguir, gurizada. Nossa pescaria de fly aí na sanga. Põe outro carro e vê se acha outra sanga. Que é 50, rapaz? Tá louco? Mas nem esticando ela não dá 50. Não viaja. Traíra de 500 gramas. Uh... Tô roubada. Espera aí. Ó. Entrou roubada. Tá aí, véi. É traíra véi. Mais uma traíra, gurizada. Dá cara aí, tchê. Dá uma parada que o teu streamer vai afundar um pouco mais pra buscá-las mais no fundo aí. Porque ali, gurizada, ele é um buraco talvez um pouco mais fundo. Como toda a sangue é raso, a traída se concentraram ali as que estão dentro da sangue. Pode ser? Me dublei, estagiário? É, gurizada, isso aqui é um fly 8. Tapando o vento aqui, falar com vocês. E umas traíra aí de meio quilo, o cara já brinca. Na hora que entrar, uma 55 com quase 3 quilos. A brincadeira é outra. A emoção de pegar o peixe é outra. Trabalhando ele na mão aqui. Vamos tirar ela agora. Ainda tá belhando um pouco. Vai embora. Vai enxarotona. Louca, vieja. A minha é maior. Sim, rapaz. Essa traíra tá ficando esbranquiçada já. Deixa eu virar o que segue o vento aqui. Ela já tá ficando esbranquiçada por quê? Porque a água é escura. E ela precisa se camuflar. Tão vendo que ela tá ficando branca, ó. Por baixo tá branquinha, branquinha. Ela tá começando a clarear. Por causa que a água tá começando a escurecer no barro, ela precisa se camuflar. Por isso aquela regra básica. Água clara, esca clara, água escura, esca escura. Porque ela branca na água escura, ela tá se camuflando. Então uma esca branca não apareceria. Acho que eu vou ter que botar um boga nela aqui pra poder... Pra poder lidar, cara. Ela tá com... Ela tá com a mosca enxarutada. Enxarutou, né? Araxé. Vamos soltar lá a mosquita. Onde é que tá o anzol? Tá na carinha do lado. Não machucou ninguém. Fácil de sair. Vamos soltar a nossa irmã. Graças, irmã na vieja. Vai-te embora. Ó, ó. Ah, eu avisei que tinha traído. Três. De duas, é. Nós não vamos fazer torneio. Não é competição. Faz competição quem quer se achar o bonzinho. Não tem de competir. Eles que querem competir querem roubar a ponta do outro. Se bater ou não avisa o outro. Ó, aqui tá batendo. Não, o cara não pode competir. Tem que tá pescando pra brincar. Pula, irmã na vieja. Tá, agora tira o dublê, né? Tá, mas eu tô em busca, né? Tá, mas eu tô em busca, né? Tá, mas eu tô em busca, né? Incharou, tô ali de novo. Onde é que pegou a irmã na vieja? Ah, na língua. Sangrado a língua não passa nada. É normal. Morde de alicate, tia. Olha aí, ó. É, não foi nada demais. Tá aí a trairinha. Vai-te embora, irmão. Volta pro teu habitat natural. Boa no cruzado, teve alguém que tá chorando por o meu streamer azul, olha lá. Dei streamer pra ele usar. Tá com vento aqui. Vou pegar o outro. Vamos ver, vamos provar. Esse aqui, ó. Branco com preto. Vamos ver se vai andar. Tá muito ruim daí, ficar só, filha, então. Ó. Dá-lhe. Aê, carajo. Fala, meta. Puta, merda. Olha a mãe dentro aí, ó. Ó, a mesmo. Dá-lhe, estagiário, véi. Já foi, achei. Eu não trouxe a régua. É? Não trouxe a régua. Eu trouxe. Estagiário, véi, cê topou. Vamos colocar, ó. Ah, perdi. Vamos colocar uma isca soft. Pra ver se elas vêm bem melhor na mosca do que na soft. Veio uma boa na soft ali agora. Arrastando bem no fundo. Estagiário tá peleando com a trairinha boa ali. Fazer o doblé. Tá sem boga, sem nada? Ah, tá de luva pra agarrar ela. Tá com a tua câmera ligada. Ah, do mesmo tamanho da minha, isso não é? Tinha tá parecida com a minha, porque faltava metade do rabo. Não, mas a tua tá mais escura, não é não. A minha tá mais branca. Estranha daqui São Judiá da Palometa. Ainda bem que as palometas não tão aqui, senão ela já tava sem isca. Isquinha shed da Monster lá, que pra mim é um demônio, tá lá, ó. Quase a maior do dia ali. Tá entre a minha, a deles e as irmãs. Só direito, sem roubar. Sem dobrar a régua. Daqui a pouco, uma até toma, uma mosca. Uma mosca. Ó. Traíra braba, hein? Eu vou dar uns canassos nela pra fisgar bem. É, eu acho que eu tô filmando um, hein? Toma. Não é grande, mas é furiosa. Vá agarrada pelo meio. Traíra roubada igual do estagiário. Eu vi que tava pesado demais. Outro ladrão de traíra. Traíra roubada, cara. Traíra roubada. Vem cá. Tirar ela de uma vez pra não machucar mais. Ó, o bicho pega a força, assim, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei. Para que tu tá com essa boquinha virada aí, ó. O cara vai se contar e é mentira, né? Sorte que a gente grava. Não é foto. Foto inventada. Né, estagiário? É. Não é foto inventada, né? Não. Isso aí é. Vamos soltar ela aqui. Isso aqui é vídeo. Para, nega véia. Para, nega véia. Você machuca. Deixa eu agarrar com o alicate. Se ela golpear, eu seguro pelo alicate e ela cai. Vai-te embora, irmão, na viaja. Mais uma traíra roubada. Nós vamos pegar uma grandona. Isso que essa isca tem... Tem antinrosco. Mesmo assim, agarrou ela. Já tá em nada. Já não tem mais volume. Já se foi tudo. O material da isca. Vamos tirar mais uma com ela. Seu pai é quente, estagiário. Tu cria líder. O pochetinho do teu pai tem tudo. Mega experiente, rapá. Não ficar a pé. Sabia que num desses bons fechados, o chapo cheio sempre carrega as coisas dele. Tem reserva escondida. Uma hora dá uma falta, tu bate nela. Tipo assim. Tipo assim, cara. Aqui ele tá sem um líder que afunde, mais compridinho. Pra buscar a estrela mais embaixo. Agora, o seu tio Woplias aí vai salvar a vida dele. Vamos fazer um líder pra esse rapaz aí. Ah, pra frente vai. Esse vento empurra. Ah, é. Mas... Largou do mesmo lugar e pegou outra. Peguei outra e olha. E pôou de novo. No mesmo lugarzinho. Grita com o homem, rapaz. Agora sim, viu que eu tô velho. Estão me ensinando o guri. Não, é menor. Só é brabo. Não é brabo. Grita como o Guto velho. Ah, daí eu não sei como é que eles passam aqui. Oi? Traninha braba, rapaz. Graças a Deus, aqui não tem palometra hoje. Sai daí, tchê. Ladrão de traíra. Vem cá, mano. A viarra. Aí, gurizada, ó. Bem agarrada. Já me empurro metade do meu litro. Não vai dar pra tirar a mosca na mão. Pra cá, não. Tirar com alicate. Tu não destrói a mosca. Eu tenho que te pegar com o boga. Pra não me machucar. Pra não me machucar. Pera, louca, velho. Agora que o cara é profissional. Isso é pra profissionais. Abre a laboquita, tchê. E no vento, né? Ah! Pui! Não, e riscou até a unha com o dente. Agora eu senti o que o dente vai atrair. Tchê, tava longe dos dedos, rapaz. É, aí, tchê. Senão eu te faço um bife. Tu me mordeu? Olha aqui. Olha a minha camiseta branca. Além de me morder. Me dá um banho de barro. Não é? Os óculos é só barro. O que é a entrareira fresca, tchê? Vou botar barro. Vou ter que me lavar agora. Ela já soltei. Eu ia fazer bife dela. E aí, gurizada? É fácil, sim. Quebrar uma vara de fly. Olha aí, ó. O Carlos velho conhece. Que me deu de presente. Voltamos aqui pra um pontinho que a gente teve mais ação na traíra pequena pra finalizar a tarde. Temos que voltar meio cedo. Tá já, tem compromisso. Vamos tirar mais uma meia horinha aqui. Mais uma. Quatro traíras cada um. Agora eu vou tirar todas na mosca que o amigo velho me deu. E tá. Fechada a tarde de brinquedo aí, pô. Traíras. Tarariras. On the fly. Primeiro arremesso. Perdi uma já. Tá, vou deixar esse ladinho aí pra ti. Vou tirar mais pra cá. Olha aí, galo velho. Teu streamer. Vou derreter outro hoje. Já derreti um num vídeo aí que eu não sei se já saiu. Não vou falar. Mas já destruí um streamerzinho. E um dos sapinhos. Ou que elas não estão querendo vir em cima. Vou destruir esses streamerzinho na boca nas traíras. Ó. Ó. Olha aí, ó. Mais uma bocuda. Para aí, meu amigo. Tu vai ficar aí em teu lugar, rapaz. Ele foi me tirar o meu lugar. Vai lá pro meu tal. Vou lá pro teu. Fica com o meu ponto. Agora ele quer voltar a renofro dele. Tô brincando, né? Isso aqui é uma mosca do nosso galo velho. Que treira bem brava, tio? Olha ali. Tu não pega. As treiras tão fervendo. Chegou as palometas nelas. Ih, não vai rolar a festa. A uboga. Tá muito lá dentro. Não vou me arriscar. Nem pensar. Vou lidar com o alicate com ela. Para, tio. E aí, soltou. Bora, irmã. Sem me atirar barro. Haha, cabuloso. Isso é um veneno. Já arrebentaram o atado. Torceu o olhinho. Não passa nada. Ó. Consegui pegando. Como o traíra adora uma mosca, né? Ó, ó lá. Isso. Olha lá o quê? Olha lá isso, rapaz. Olha a traíra. Olha a traíra. Eu vi o rebojo dela. Te avisei que ela ia lá botar a mosca na boca. O homem é bom. A isca é boa. Nas tarareiras on the fly. Porque tu é pequena, tu não tem ordem. Tu não tem tanta voz assim, pra esculhembar tanto. Uhum. Canivetezinho. Tirada de mosca by gutto viejo. Aê. Soltou. Galo velho. Olha os olhos. O alter da isca já tá aqui é um oito. Tá-te embora, irmã. Mosca velha. Mosca velha. Mosca velha. Mosca velha. Tá aí, ó. Marromeno. Vai pegar a outra. E aí, ó. O que é que escapou foi medo? Então vamos testar. Ó. Toma. Que merda foi essa? Toma, louca viarra. Opa. Opa. Vamos dar uma confirmada Porque não é pequenininho Oi? Opa! Oi, Galú, véi! Teu streamer cabuloso Oi, rapaz! É uma cinquentinha, vai pra lá, refugou Vamos fazer subir, vamos fazer subir Não escapa antes de dar as caras Pra ver o teu tamanho É boa! Tá fazendo a festa aqui, enlouquecida É boa, é boa Agora tu vai parar pra eu tirar foto, viado Ah, tomou fisgada de douradeira, né? Vou pegar ela na mão Pego ela Aê! É a maior no fly É, agora? Agora é Olha o tamanho, gurizada Olha aí Foto Vamo, tchê! Mas... Vamo, 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 vamo Vamo, vamo... Vamo, 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 vamo Tira um pouco... Vou pão, um pouco deitado Tá botando... Como é que é? Tira duas, três, em pé, sai lá é de Fabrício falando para o meu blog guia puto com ele cara tirando foto de Fabrício mandando ele botar virado e não tem depois e vai cair a vara e pera aí e não tá no som de mim tá dando som em mim tira duas três quatro e deitado também deitado agora pegando mais parte da água lá E aí agora tira tua lá dá régua aí rapidinho não tá com não tá lá no carro ah ficou régua não 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 vai você vai pescar não é 50 é certo e os quais soltando só na boquinha E aí o branco na velha vou soltar com todo carinho E aí E aí é louca velha Vamos dar uma finalizada no vídeo Se sair mais, a gente bota Isso aí, gurizada Deixa eu ajeitar aqui Ajeitar aqui Agradecer mais uma, pela centésima vez que seja O galo velho aí Que me apresenteou com Com as isquinhas de fly Cadê ela? E o outro galo aqui que apresenteou você Quem é? Galo apresenteou o que? Olha está, tatuai a mosca, galo velho Vou pegar aqui com o sol Aqui é um caco já, que nem diz o de Fabrício Mas vai pegar mais algum Vou seguir pescando, vou dar mais uns pinchos ali Os sapinhos teus eu não sei Porque elas não querem subir em cima pra pegar Posso tentar mais um agora Não sei se tu viu outro vídeo, já saiu aí Onde eu destruí essa aqui com um monte de traíro Show gurizada Um abraço pra vocês aí O pôr do sol vai bagual Oialivé Pescando na sangra da barragem Só que se a barragem estivesse normal essa hora Nós estávamos embaixo d'água, eu acho quase Pelo nível dela A barragem está secando O peixe vai procurando os lugares mais fundos Vai indo lá pro fundo Como a sangra da barragem, a natureza ficou aqui O natural O peixe fica aqui dentro um pouco também Nós achamos um pontinho aqui com bastante traíro Fizemos isso na sangra dele lá Mas é isso aí gurizada Pescando é fly aí Varinha etio Eco Eco Material aí da Flypesca Quem precisar Nosso amigo Marcos Conze aí Cabulosinho lá também Nossos bonés Da Flypesca aí Top da balada Quando precisarem Quiserem alguma coisa de fly É com ele lá Se tiverem alguma dúvida Pode me mandar no atos da loja Uma duvidazinha curta Eu respondo vocês ali sobre isso Show gurizada Um abraço e até a próxima Fui Tchau